Aconteceu nesta segunda-feira a primeira sessão solene de 2021 da Câmara Municipal de Balsas. Os 17 vereadores eleitos e reeleitos falaram na tribuna de suas expectativas para o ano legislativo que se iniciou. Olha, nossa expectativa é muito grande, né? É muito boa também. Nós acreditamos que iremos trabalhar por Balsas, iremos trabalhar juntamente com meus pares, iremos trabalhar com o executivo, nós temos aí um prefeito que não mede esses poços, trabalhando, trabalhando bastante. Eu creio que essa aproximação é muito boa também, no sentido de irmos buscar, né? Como a gente já sabe, ele trabalha, mas nós precisamos buscar, nós precisamos buscar parcerias, nós precisamos buscar emendas para que assim a gente possa fazer um trabalho satisfatório para toda a nossa cidade. Pois é, para nós é motivo de alegria, satisfação, retornar a esta casa como vereador. E hoje, na sessão solene, de abertura oficialmente dos trabalhos, estamos aqui dando as boas-vindas aos demais colegas vereadores, a toda a população balsense, informando como será o nosso mandato. E o nosso mandato, como eu disse na tribuna, será um mandato novamente pautado, um mandato popular e participativo, sempre em consonância e sintonia com a comunidade, ouvindo as ruas e trazendo essas demandas para cá. Isso também será um mandato que terá parceria com a Prefeitura Municipal, através do Prefeito Eric, assim como o Governo do Estado, os deputados estaduais, sobretudo deputados marcionais, o Governo do Estado, o Senador Everton, para que nós possamos efetivamente estarmos em busca de mais recursos e ajudar a nossa cidade, não só indicando as melhorias, mas também correndo atrás de recursos, para que possa ajudar o Prefeito a colocar em prática executando essas ações. Nós tivemos, durante os quatro anos da legislação passada, com a graça de Deus e o voto do povo, nós estamos aqui novamente e o trabalho não parou. Mesmo ainda não tendo começado oficialmente os trabalhos, a gente continuou com as reuniões, continuou visitando as comunidades, vendo os anseios da população e levando até o Executivo. Além dos vereadores, a comunidade também se fez presente, acompanhando a apresentação de cada vereador e de seus projetos para a comunidade, como Débora de Souza, gestora da Instituição de Ensino. Nós estamos acompanhando mesmo o início dos trabalhos dos vereadores. Eu acho que é muito importante a população estar participando, inclusive das sessões, como hoje estamos aqui, para a gente poder acompanhar e até dar o apoio quando for necessário, e estarmos por dentro do que está acontecendo, das decisões que são tomadas, para a gente poder estar junto também nessa caminhada, juntamente com eles. O secretário de Articulação Política, Higino Santos Neto, também se fez presente, representando o prefeito municipal de Balsas, que não pôde estar presente. Então, é uma grande honra estarmos aqui hoje, novamente, participando dessa abertura, a abertura do mandato do Legislativo, aonde é exatamente, sempre foi pautado pelo doutor Eric, juntamente com Celso Henrique, nós temos uma gestão, o Executivo em parceria com o Legislativo. Estaremos sempre pautados dentro da legalidade, encaminhando os nossos projetos de leis, as ações de políticas públicas que é necessário que o Executivo desenvolva, será sempre encaminhado a esta Casa, aonde será analisado, será discutido, e será, sem forma de dúvida, que será aprovado por esses nobres vereadores, a fim de somente beneficiar a população balsense. O vereador Moisés Coelho, presidente da Câmara Municipal de Balsas, pela terceira vez consecutiva, presidiu a primeira sessão do ano, e também falou de suas expectativas e responsabilidade, que tem como presidente da Câmara. Então, é com muita satisfação que hoje nós realizamos essa sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos desse ano de 2021, e também é com muita satisfação que estamos realizando a nossa primeira sessão online, com a transmissão ao vivo, através dos nossos meios de comunicação para toda a nossa cidade. Porque nós sempre estávamos buscando estar mais de encontro à comunidade. Porque eu gosto sempre de dizer que tudo que acontece no nosso município, acontece na Câmara de Vereadores. Então, mais do que nunca, nós precisamos estar mais perto das pessoas e que as pessoas acompanhem o trabalho da Câmara de Vereadores, para saber o que o seu vereador está fazendo, as bandeiras que ele está levantando, e se está fazendo jus ao voto de confiança de cada um dos nossos balsenses.